Um espaço lúdico foi montado na clínica da família, especialmente para a distração dos pequenos. Enquanto eles se divertiam, seus pais conversavam sobre os desafios da criação dos filhos e outros temas importantes. Nós podemos falar sobre como é difícil a gente colocar limites na sociedade atual, sobre não colocar as nossas expectativas nos nossos filhos, sobre alfabetização, escola, inclusão quando nós temos filhos especiais e todas essas dificuldades que nós, como os pais, sofremos no dia a dia. India Mara passou por uma cirurgia recentemente e ainda assim fez questão de participar da roda de conversa junto com sua filha Lívia, de nove meses. Para ela, o esforço vale a pena quando se trata da criação e educação dos filhos. Porque eu sabia que eu ia levar alguma bagagem, como eu disse, trazer e levar. Então isso para a gente, como o tema era o desafio da criação dos filhos na atualidade, eu sabia que poderia ser proveitoso. Então o esforço é válido. Para os pais, a troca de experiências agrega e contribui para a criação dos filhos. Foi bem interessante. Trouxe experiências de vários pais, trouxe a realidade diferente de cada um que cada um vive. E é bem interessante compartilhar essas experiências, porque isso enriquece. A gente também tem que saber olhar as outras experiências, as outras vivências de cada pessoa, para que nós possamos entender o diferente. Quando você escuta outras pessoas também falando dos seus desafios, as dificuldades de cada dia, o diferencial do seu filho, você aprende muito. Eu acho que a gente tem que ter mais isso, tem que ter mais rodas de discussões. Parabéns para a equipe, para todo mundo que veio aqui. Muito grato. Legenda Adriana Zanotto